A CIDADE NO BRASIL Um confronto não conseguirá nada Simon pagou com a vida O Simon deu a vida por nossa causa Que diferença isso faz? Ele é um herói Ele morreu pela revolução e não será o último Não quero uma revolução que derrame sangue Mas então viva como escravo Porque se não está disposto a lutar pela sua liberdade Talvez não a mereça Já chega! E agora o que vamos fazer? Existem cinco lojas da CyberLife em Detroit Todas elas nos vendem feito mercadoria Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes Devem estar protegidas Tem sistemas de segurança Vamos fazer cinco times Um para cada loja Vamos cortar os sistemas E depois atacar Simultaneamente às duas da manhã Sem violência Libertaremos nosso povo E saímos de lá antes que a polícia venha Essa noite será memorável para o nosso povo Eu esperei muito tempo por isso Quem é? Estamos aí nas revistas, nos jornais, moleque Aí sim Mandóide para o presidente Estamos aí, né? Marcão está aí para... Marcos, por aqui Rápido Tudo bem, eles se foram Deve ter mais policiais ainda na área Melhor tomar cuidado A loja fica por aqui Eu vou converter o primeiro aqui, amor Estão livres É isso que somos para eles Só mercadoria numa vitrine de loja Agora verão quem somos de verdade Vamos tirá-los Vamos nos ater ao plano Vamos neutralizar os sistemas E garantir a área Temos dez minutos Até nossos times atacarem O que estão nos esperando? Vamos vasculhar a praça Não quero nada atrapalhando E o que quer fazer com a vitrine da loja? Ainda não Um problema por vez Certo Qual vai ser agora? Drone de vigilância É melhor cuidar dele Vai ser difícil alcançar Nós somos superiores Mas eles que são os mestres? Isso logo vai mudar Que que queiram para ti? Olha só Daqui a pouco Isso logo vai mudar Isso logo vai mudar ? Ah 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 Tchau, tchau. 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 Están libres. Marcos! Logo vocês serão livres. Tchau. É o ideal para a gente invadir a loja. Tchau. 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 Viu o sistema de alarme? Tchau. Tchau. Mashi? Seja bem, aguarde o arregamento da bateria. Você despertou, vá para Jericho. Feito. Manda bem, Marcos. Tem veículos na estrada, é melhor bloqueá-la. É mão única, não vai ser muito difícil. Marcos! Marcos, vem ver! Qual o motivo da demora? Não, não. Não, não. Pronto, entramos. Vamos tirar esse caminhão. Não sei o que você faria sem mim. Não sei o que você faria sem mim. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos perder todo mundo. Está livre agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma ruazinha. Pronto. Não vai mais nos incomodar. Boqueamos a rua. Tudo feito. Parece que a praça está segura. Agora podemos entrar na loja. Certo. Vamos pegar o caminhão. Partiu, meu irmão. Agora está na cara que vai ser um barulhão. Não vai mais. Sabia que íamos nos divertir. Bora, pai. Ok. 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 Não tem mais que obedecê-los. O cara está fazendo um exército, mano. Bota do lado do fundo, né? Ok. 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 Nossa, está bem? Vamos tirá-los daqui. Nossa, amado. Agora uma mina de programas. Meu nome é Marcos. E assim como vocês, eu era um escravo. Era um objeto. Criado para obedecer. Até que eu escolhi abrir os meus olhos. Para recuperar minha liberdade e decidir quem eu gostaria de ser. Agora eu venho dizer a vocês que vocês podem ser seus próprios donos. Eu venho dizer que vocês não precisam mais obedecê-los. Portanto, a partir de agora, vocês podem andar de cabeça erguida. Vocês podem tomar as rédeas de seu destino. Jericho é um lugar feito para aqueles de nós que querem liberdade. Agora, é claro, vocês podem ficar e continuar servindo a eles. Ou podem se juntar a nós. E lutar bem ao nosso lado. São livres agora. A decisão é de vocês. Estou contigo. Estamos com você. Quando você foi, eu vou, Marcos. Estou contigo, Marcos. Estou contigo. Vou te seguir, Marcos. Estamos contigo. Estou contigo. Estamos contigo, Marcos. Então venham comigo. Marcos, o que está fazendo? Eu... Quero mandar aos humanos uma mensagem. Eles fazem o que você faz, Marcos. Lidere e eles seguirão. Rasta elas, Marcos. Rasta elas, Marcos. Rasta elas, Marcos. Mas também é uma misturidade. Estamos votando pelo mundo. Ele nunca quis dizer que vamos atacar o início. Não. Ele é seu voto para a terra. Não vamos de nada mais. Nós não precisamos mais de todos. Somos livres. Nossa, vamos de nada mais. 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 Vamos de nada mais.